Eu torço muito para estar errado, vou torcer muito para o Internacional, mas eu não acredito. Eu desembarquei, esse é o meu voto. Por quê? Porque eu tenho até este momento subsídios que me mostram um trabalho que não tem absolutamente nenhuma evolução. Eu em nenhum momento cobrei a essa altura a excelência do trabalho do Miguel Angel Amires. Eu entendo a futura, entendo o trabalho novo, entendo todas as dificuldades para isso. Mas desde o primeiro momento eu disse, eu quero ir vendo evolução. Para mim, para mim, eu sei que o Wagner, por exemplo, pensa diferente, mas para mim, Meneghete, o Grenal deste final de semana apresentou os mesmos problemas do primeiro jogo, lá atrás. Para mim não houve evolução nenhuma. Vaguinha, eu vi evolução. Mas tu viu evolução especificamente no Grenal ou tu está observando evolução nos últimos jogos? Especificamente no Grenal. Especificamente no Grenal, porque ele abandonou o 4-3-3, que deixava buracos no meio de campo, que era muito fixo. Em alguns momentos os jogadores se mexiam na frente, mas não gostei do jogo contra o Olímpia do Paraguai, lá em Assunção, não vi essa evolução que ele viu. E o Miguel Ramirez, na entrevista coletiva do Clássico Grenal, ele refere, ele remete ao Clássico Grenal, no Clássico Grenal, ele remete ao jogo contra o Olímpia, lá no Paraguai, e ele diz, olha, em alguns momentos ele chegou até a suspirar, estamos jogando, estamos evoluindo, estamos próximos de marcar. Ele disse isso. Só que eu não vi contra o Olímpia do Paraguai. Mas quando ele muda o esquema, coloca o Palácios como enganche, como o cara ali centralizado, sem ficar fixo na ponta, com os dois homens de referência, eu vi progressos no time do Internacional. Precisa melhorar? Muito, muito. Mas eu vi progressos. O barco saiu, o Baldasso se atirou, pegou um bote, voltou para o barco e se atira de novo. Está todo molhado. Eu estou no bote pertinho da escada para subir, mas eu quero que ele dê sequência a esse time com dois atacantes. Para subir no barco. Eu não me atirei ainda do barco, é que o barco saiu e eu não embarquei. Peraí, peraí, peraí. O que eu não entendi, tu está no barco ou tu está na escada do lado de fora? Não, eu estou no bote, é um botzinho. Não está no bote. É um botzinho que saiu depois do cais, saiu depois. Eu estou entrando na escada para me agarrar, só que é o seguinte, quarta-feira e na estreia no Campeonato Brasileiro, ele tem que dar sequência a esse sistema e tem que evoluir, tem que continuar evoluindo. Se não segunda-feira eu falo para o cara que está comandando o bote, me leva de volta que eu não vou embarcar. JB. Eu quero colocar duas informações aqui, Meneghete. Na entrevista coletiva o presidente falou sobre, precisamos mudar e nós estamos trabalhando para mudar duas questões pontuais aqui no Internacional. A relação com empresários e a relação com a imprensa. E eu fiz questão de ir no Inter para dizer, ó, essa é uma declaração forte, impactante do presidente, e que eu quero pedir explicação para não falar nenhuma bobagem. A relação com empresários, a gente está mudando, está invertendo a ordem. Não é o empresário que vai vir aqui oferecer jogador que nós vamos contratar. Nós teremos os nossos critérios e é basicamente o Inter que está indo atrás para contratar. Vai mudar e inverter a lógica dos empresários. Na imprensa é o seguinte, e aí eu vou falar com as minhas palavras, tá? Pode bater o baldás, pode dizer todo dia aqui, pode falar o que quiser, que o Inter não vai dar bola para a pressão da imprensa. O Inter está garantindo, e essa que ele disse, nós vamos mudar a relação da imprensa. Por quê? Isso é uma fonte que disse? Foi uma fonte, alguém da direção do Inter. Ligado ao presidente Alessandro Barcelos. Trabalha no Beira Rio. E aí a pessoa me disse, eu pedi explicação, ó, o que o presidente disse? Não, o presidente disse isso, isso, isso. Não adianta a imprensa bater. Nós vamos pelas nossas convicções e a pressão externa, que por vezes as pessoas falam, ah, derrubou o treinador, o fulano saiu por causa da imprensa, não vai acontecer mais. Eu quero só te dizer o seguinte, que eu acho que isso é óbvio, tá? Que bom que é assim, né? Porque eu tinha a impressão, tá? Eu vejo, eu vejo, todo clube, toda direção tem as suas vozes que defendem. Então essa direção também tem lá, as vozes que falam em nome da gestão. Isso acontece em qualquer clube. Mas eu vejo, eu observava que essa gestão do Internacional, às vezes, eu achava ela muito pautada pela imprensa, tá? Eu tinha essa impressão. Que bom que é assim, porque nós aqui, a gente faz análise de futebol, gente. Uns de forma mais epidérmica, outros de forma mais tranquila, mas cada um faz a sua análise. Eu, quando eu faço uma análise do Grêmio ou do Inter, eu não estou querendo que o Grêmio mude, é que o Inter mude. O meu compromisso, embora eu seja a Colorado, o meu compromisso, eu, o Meneghete, falo em meu nome, não é com o Internacional, com o Grêmio, com a Federação, com o São Paulo, com o Escambal. O meu compromisso é com a minha opinião e com você que está me assistindo. Eu busco coerência. Eu sempre digo assim, eu não escrevo ou não falo na rádio ou na TV para concordância e nem para divergência. Eu falo para reflexões. Então, isso que essa fonte disse, na minha compreensão também, é a obviedade que tem que funcionar o clube. Agora, ouvir o torcedor, se o clube acha que a imprensa funciona como caixa de ressonância do torcedor, aí é uma outra situação. Tudo bem, Meneghete, mas eu vou te dar um exemplo. Lembra quando o Cudê saiu, um monte de gente começou a dizer que o Baldácio derrubou o Cudê, o que é uma injustiça, é uma inverdade, na verdade. Mas, assim, o que a direção está passando é que isso não vai acontecer. O Baldácio pode pedir a demissão do Miguel aqui, que não vai acontecer. Sabe, quando eu escuto essas coisas, é impossível a gente não lembrar da relação e o que representa a imprensa nessa relação. A imprensa, ela é uma parte do que a torcida diz, da forma como a torcida diz. Nós temos o Meneghete, a opinião dele, eu tenho a minha, o Baldácio tem a dele, assim a gente é um pouco da voz do torcedor. Mas eu não estou aqui com essa intenção, tá? A minha intenção... O Baldácio tem um outro viés, eu acho que já vou passar a bala para ele. Não, eu não estou falando que tu representa a voz. Tu tem uma voz que representa muitas pessoas que pensam como tu pensa, não porque tu pensa. E a minha voz não tem, eu quero deixar bem claro, isso não tem nenhum interesse. A minha voz não tem nenhum... Respeite quem tem interesse, eu não tenho nenhum interesse. Não, mas nenhuma voz me parece que tem esse interesse. Não, eu acho que assim, às vezes tem. Eu acho que sempre há vozes na aldeia, aqui em São Paulo, no Rio, que tem os seus interesses. Ou para ter a informação em primazia, ou para ter algum outro tipo de vantagem. Pode acontecer. Tudo bem, mas a relação que eu quero fazer, a gente tem que ouvir a torcida. Quando começam essas coisas, eu não vou, eu não escuto ninguém, eu não tenho... A torcida é o objeto de um clube de futebol. Eu lembro aqui, nós estávamos aqui, falávamos muito e falávamos assim, o Grêmio não está ouvindo a sua torcida. Tu fizeste, foi o primeiro, inclusive... Mas isso é muito delicado, César. É muito delicado, tu governar, tu governar pautado pelo que diz a torcida, isso é muito delicado. Não, não é pautar, não é pautar, não é pautar, é ouvir, é entender. Quando tu tem muitas pessoas, mas muitas pessoas que estão dizendo o seguinte, olha gente, tem que olhar, não dá para jogar o Marcos Guilherme, não dá para chamar esses caras de... Não, isso aí eles não entendem nada de futebol, eles são só, isso eu escuto muito, eles são só torcedores. Não, torcedor é a base da história. Vem, Baldasso, vamos lá. É, me dói ter que concordar tanto com o César Cidade Dias, mas essa é a realidade. Não, Vaga, não precisam trabalhar pautados pela imprensa e pautados pela torcida, porque imprensa e torcida também erram. Mas ouça, esteja próximo, especialmente do torcedor. Esta direção até então, ela está distante, como eu nunca tinha visto da torcida. Ela está apenas aproximada daquelas vozes que o defendem sistematicamente. Então, para mim, o grande problema da atual gestão não é chegar a esta conclusão de que não vai se importar e não vai se pautar pelo que a imprensa diz, mas acompanhe o que está acontecendo. A imprensa, ela está refletindo muitas vezes o que o torcedor está pensando. O presidente Alessandro Barcelos tem dois movimentos muito preocupantes para mim até agora, nesse sentido, dentro desse assunto. Primeiro, no final de semana mesmo, ele deu uma entrevista depois do jogo dizendo que a torcida do Inter queria a ruptura, que a torcida do Inter estava cansada de sofrer no estilo de jogo reativo. Não citou o Abel, mas estava falando do Abel. Isso não é verdade. Talvez por essa distância tão grande do presidente com a torcida, ele não saiba que a torcida do Inter, na grande maioria, não queria a ruptura, não. Ela queria continuidade no Abel. E outra, se o presidente está tão pouco preocupado com o que diz a imprensa, ele não precisa ficar mandando um recadinho na concentração antes dos jogos, como ele fez antes de um Grenal, dizendo que quem está criticando agora não vai poder depois comemorar quando o Inter ganhar. Então decidam o que querem.